Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a oportunidade de meditarmos a respeito do Evangelho do matrimônio, o Evangelho da família. Vejam, a partir de Adão e Eva, infelizmente, os nossos relacionamentos humanos estão marcados por um egoísmo. A gente vê claramente lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, logo ali começou a dificuldade com as famílias. Começa uma acusação mútua, foi Adão, foi Eva, foi a serpente, quem foi que foi? Então ali já começa a desunião. E se nós formos realmente olhar para o relacionamento entre o homem e a mulher, que é o relacionamento que dá origem à família, nós vemos o quanto, por causa do pecado original, esse relacionamento está manchado pelas paixões. Manchado realmente pelo ciúme, quantas brigas, discordâncias, mágoas, quantas agressões, que vida mais desordenada, que coisa terrível é o relacionamento do homem e da mulher quando marcado pelo pecado original. Pois bem, a maravilha do Evangelho é que Jesus quis pegar esse relacionamento, que deixado a si mesmo, deixado a sua miséria do pecado original seria um tormento, Jesus quis elevar essa realidade a sacramento, resgatando a nossa capacidade de amar através da sua graça. Jesus, esse é o Evangelho da família. O Evangelho da família é exatamente o fato de que a família, por ela mesma, ela está perdida, sim. Ou seja, o desabafo das pessoas na época de Jesus é tão atual. Se é esta situação do homem e da mulher, então não vale a pena casar. Se nós vamos nos deixar arrastar pelas nossas paixões, pelos nossos medos, inseguranças, ciúmes, raivas, ressentimentos, o relacionamento do homem e da mulher vira um inferno. Mas Jesus, Jesus nos estimula a superar isto, a voltar ao plano original de Deus. Não era assim desde o princípio. Deus fez o homem para a mulher para uma expressão de amor e Jesus não somente invoca o princípio de que devemos voltar ao sonho de Deus como era no princípio, mais do que isso, devemos olhar para a frente, devemos olhar para a eternidade. Por quê? Porque o casamento, a união natural entre o homem e a mulher é levada por Cristo a um nível sublime de amor. Isso já era antecipado no Antigo Testamento, quando o profeta Oséias, Deus diz ao profeta, vai e casa-te com uma prostituta e é assim que eu sou com o meu povo. Eu sou fiel ao meu povo que é infiel comigo. Deus já estava mostrando no casamento, casamento desastrado, digamos assim, o seu relacionamento de fidelidade para com o povo. Jesus quer que o sacramento do matrimônio seja exatamente isso, uma expressão do amor fiel de Deus. É por isso que o que Deus uniu e o homem não separa. Existe uma realidade que as pessoas não se dão conta. O matrimônio é um contrato, sim, entre o homem e a mulher, mas esse contrato, quem cria o vínculo não é nem o homem nem a mulher, é o Cristo. É Ele quem cria aquele vínculo e uma vez que o vínculo é criado por Cristo, no sacramento do matrimônio Ele não pode mais ser desfeito. Por quê? Porque agora, agora, aquele amor humano, Ele precisa ser elevado, precisa ser guindado, precisa ser transformado em um amor por Cristo. Quando você agora entrar na sua casa, abra a porta da sua casa como você abriria a porta do sacrário para se encontrar com o Cristo, porque isto é que é o matrimônio, um sacramento. Santo, sua esposa, seu esposo, seus filhos são o Cristo que você deve amar, o Cristo ao qual você deve ser fiel. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.